Música Essas são as ruas de Londres enfeitadas para o Natal. Estamos aqui na Oxford Street, uma das ruas mais movimentadas de Londres. Nesse momento já é tarde da noite, com frio danado, mas a decoração de Natal de Londres é maravilhosa. Christmas Day and Decoration in Londres. E esse é o Natal nas ruas de Londres. O Natal com as ruas todas enfeitadas. Christmas Day and Decoration in Londres. Amém.